Música Música A sala Cecília Meirelli será palco da solenidade que marcará a história no Colégio de Aplicação da UFRJ. Hoje, dia 20 de maio de 2008, é a comemoração dos 60 anos do melhor colégio público do país. Os convidados já estão aqui e a UFTV não vai ficar de fora dessa. Logo no início do evento, houve o pronunciamento da atual diretora do CAP, a professora Celina Costa. Ela falou sobre a educação no país, a situação dos professores brasileiros e, como não poderia faltar, falou sobre o Colégio de Aplicação da UFRJ. Hoje, estamos muito emocionados pela oportunidade ímpar de poder falar de um lugar privilegiado, que é o de estar à frente da direção desta escola, tão especial para a educação pública brasileira e, em particular, para a cidade do Rio de Janeiro. Seis décadas nos separam da sua criação, Mas o papel pioneiro e de destaque que o CAP e o UFRJ vêm exercendo durante esse tempo, muito nos orgulha. Sim, somos ilhas de excelência, também porque, de uma certa forma, a autonomia universitária nos resguardou dos ataques impiedosos no desmonte da educação pública nacional nos últimos 20 anos. A mesa de honra foi composta pela decania do CFCH, pela diretoria do CAP e da Faculdade de Educação, pelo diretor mais antigo do Colégio de Aplicação, professor Albert Heber, e pela vereadora do município do Rio de Janeiro, Patrícia Amorim. Estavam presentes, também, a pró-reitora de extensão, a vice-reitora e o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Luísio Teixeira. Gostaria de lembrar, assim, algumas coisas e, particularmente, destacar, assim, a honra que é para mim, que sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, poder estar ocupando esse cargo de reitor nesse momento em que o colégio comemora os seus 60 anos. O CAP hoje é parte integrante da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós, na Universidade, queremos valorizar isso, queremos integrar cada vez mais o CAP dentro da nossa estrutura. Quer dizer, os professores do CAP, para nós, não são, e eu não vou dizer isso como um demérito, não são apenas professores de primeiro e segundo graus. Eles são professores universitários, eles têm crescentemente, a Universidade tem que oferecer condições para isso, eles têm crescentemente que se envolver no trabalho de pesquisa, no trabalho de desenvolvimento que a Universidade faz. E, para isso, eles têm que estar próximos de nós, não podem estar distantes de nós. Não é alguma coisa que a gente vá visitar na Lagoa. Não, a Lagoa tem que vir. O dia de hoje é de vocês, é do CAP, é o dia de todos aqueles que construíram essa instituição de excelência, que é o nosso colégio de aplicação, em meio a todas as dificuldades que enfrentaram, em meio, inclusive, a falta de, muitas vezes, a falta de reconhecimento e de apoio da Universidade ao esforço que faziam. Então, a esses, a todos vocês, a todos que construíram essa história, eu agradeço. A noite foi marcada por homenagens. A mais importante delas foi a entrega da medalha de mérito Pedro Ernesto ao Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Houve também a entrega de medalhas para os principais nomes da história do CAP, demonstrando a importância do colégio na vida dessas pessoas. Entre elas está o ex-aluno Zé Rodrigues, o capiano de todos os tempos, que fez, junto com outros ex-alunos, uma solenidade bastante musical. Ainda assim a esperança acordando no peito, você já me diz, vai pagando pra ver, porque um dia ainda vai ser, como a gente quis, camarada. Um dos momentos mais emocionantes da festa foi a apresentação do coral Vozes do CAP, que interpretou canções em homenagem ao país, à educação e aos pais, arrancando aplausos emocionados da plateia. Se a gente agir do jeito que a gente aprendeu a ser, lá no finalzinho da década de 50, eu entrei no CAP em 59, saí em 66, eu acho que a gente precisa agir com ética, consciência e responsabilidade. Lá a gente aprendeu tudo isso. Foram coisas essenciais que a gente aprendeu no meu tempo de colégio de aplicação, e que pra mim são essenciais até hoje. Eu e a minha turma, tem um monte de gente aqui do meu tempo, isso é da maior importância e todos nós estamos vivendo dessa maneira ainda. Eu estou orgulhosa por ter a presença de todos os capianos, capianos de todos os tempos, pessoas que nos engrandecem, de mostrar que fazem a sociedade brasileira, a sociedade carioca, ser resplandecente. Eu só tenho que agradecer ao UFRJ por ter também me dado a alegria de fazer parte dessa comunidade há 24 anos. O que você espera que seja feito para o CAP para chegar aos próximos 60 anos? Olha, eu acho que na maioria dos discursos hoje foi colocado, embora o CAP seja um lugar de transformação, um lugar de experiências, ele não tem um lugar físico. Então a gente espera que o CAP, bem antes de completar os próximos 60 anos, ele conquiste um espaço no campus da universidade, uma sede. Isabela, resume pra gente, o que é ser capiana? Nossa, é muito difícil resumir o que é ser capiana. Eu acho que é ter esse sentimento, toda essa vontade de mudar e de questionar. E acho que isso foi muito do que eu aprendi no colégio, assim, como pessoa, além de matérias, etc., de saber questionar, de saber falar e pensar por mim mesma, sabe? Eu acho que isso é uma vantagem muito grande do CAP. E é nesse clima de festa que o Sexagenário, o Colégio de Aplicação da UFRJ encerra a solenidade. E o orgulho e a alegria, como vocês podem ver, está estampado na cara de cada capiana. E o orgulho e o orgulho e a alegria, como vocês podem ver, e o orgulho e a alegria, como vocês podem ver, e o orgulho e a alegria, como vocês podem ver, e o orgulho e a alegria, como vocês podem ver, e o orgulho e a alegria, como vocês podem ver, e o orgulho e a alegria, como vocês podem ver, e o orgulho e a alegria, como vocês podem ver, e o orgulho e a alegria, como vocês podem ver, e o orgulho e a alegria, Obrigado.